Shelly News Que é novo a febre vai Esse kit que já tá vindo com bade bê Kit que já tá vindo com bade bê Olha o kit que já tá vindo com bade bê Bê, 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 bê Ai kit, ai mô Ai kit, tche tche Ai kit, ai mô Ai kit, vamo lá Rosário Pit Tá bonito vai Esse kit que já não é de ouro vai Esse é o é tipo macia rosa Tá sempre a sabala no penale Toda a boluzinha, toda a bade bê No que tu não tão percebe E falaram para de beber Tá sempre a si baba no fucu Já no cu ili chama onde é puto Ai toma ai kit, ai mô Ai kit, ai mô Ai kit, ai mô Prr, 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 prr Toma Esse kit que já tá vindo com bade bê Kit que já tá vindo com bade bê O kit que já tá vindo com bade bê Bê, 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 bê Ai kit, ai mô Ai kit, tche tche Ai kit, ai mô Ai kit, vamo lá Tchê, kit que já tá vindo com bade bê Tem que ser um bê Kit que já tá vindo com bade bê Kit que já tá vindo com bade bê O kit que já tá vindo com bade bê Bê, 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 bê Ai kit, ai mô Ai kit, tche tche Ai kit, ai mô Ai kit, vamo lá Tchê, tche 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 t